E aí galera, beleza? Mais um vídeo do Mais Que Som aí pra vocês Hoje eu vou ensinar vocês como fazer uma isca artificial caseira Eu uso uma e ela é muito boa, a tucunaré adora Pro tucunaré ela é perfeita, certinho? Então eu vou ensinar vocês como ser feita essa isca aí Bom gente, pra começo vocês vão precisar de uma lambada O pessoal chama de trela, certo? Eu estou usando uma aqui da Maruzeigo Que é um anzol muito bom O pessoal chama de trela, lambada, chuveirinho Tem vários nomes Certo? Nós vamos estar usando uma aqui Eu estou usando uma da Maruzeigo Que ela é muito boa, ela é muito resistente Ela aguenta, apesar dela ser fininha Mas ela tem força pra aguentar Nós vamos usar dois girador Certo? Dois giradorzinho Vamos utilizar uma tampinha De refrigerante ou de cerveja Qualquer coisa E três chumbinhos Nesse caso eu vou pôr três ou dois chumbinhos Depende do arrocha que você der Você vai entender depois Chumbinho pequenininho Certo? Chumbado é uma beleza Se você tiver aquelas bolinhas de rolimã Que ela é de ferro Melhor ainda Ela aguenta muito mais Certo? E nós vamos utilizar Um cabo de aço Aqui nesse caso eu já pus um girador nele Vocês estão vendo? É um giradorzinho Preso no cabo de aço Você vai pegar a tampinha e fazer dois furos Eu já tenho uma aqui que está furada Certo? Vocês estão vendo aqui o furo Aqui tem o furinho Eu fiz dois furos Um desse lado E um desse lado O melhor é se você conseguir arrancar o lacre de dentro da tampinha Porque aí ajuda melhor Então você vai pegar o cabo de aço Passar em um dos furos Procura encaixar O amarril que você faz do girador Dentro de um dos furos Dessa forma Aí você passa ele no outro furo Encaixa o girador E larga o girador bem próximo Do furo que você fez Para ele vir a fazer barulho também Porque o segredo aqui é barulho Quanto mais barulho Mais o tucunaré ataca Então se você ver Já faz barulho Certo? Deixa bem assentadinho Pega o chumbo E joga O chumbo dentro da tampinha E fecha a tampinha bem fechadinha Nesse caso eu pus só dois chumbinhos Você pode pôr três Dependendo do tamanho do chumbinho Fechou a tampinha bem fechada Pode ver que não ficou nenhuma abertura nela O chumbo Está preso Então ele faz barulho Ele corre aqui dentro Aí você pega o chuveirinho Coloca o chuveirinho No seu cabinho de aço Primeiro Você tem que colocar a anilha Coloca a anilha Coloca o chuveirinho E volta a ponta E volta a ponta para dentro da anilha Tem gente que gosta de largar a ponta Eu não gosto Eu gosto de cortar Então você Passando o cabo aqui Você pega com um alicate Eu gosto de usar o alicate de corte Que ele é mais fácil para poder pegar Então você pega um alicate Puxa a ponta do cabo E arrocha ele bem próximo Da tampinha Mais próximo que você conseguir colocar Da tampinha Olha a forma que ficou Aí você pega o alicate de corte Corta o excesso do cabo de aço E aperta A anilha bem apertadinha Para travar o cabo de aço Bem travadinho Prontinho gente Está feita a isca Uma isquinha artificial caseira Facinha de ser feita E de grande valor Então você usou uma tampinha Um girador Um cabinho de aço Uma lambadinha E dois chumbinhos Esse barulhinho que vocês estão escutando Ela vem trabalhando dentro da água Por ela ter uma superfície plana E em cima ela ser ovalada Ela vai trabalhar dentro da água Fazendo assim Então ela vem assim Ela vai vir rodando assim E chacoalhando O Kunaré Com certeza Vai bocar Você vai ter um ótimo peixe Beleza? Um abração para vocês Mais um vídeo do Mais Que Som Aí para você A gente aprende E passa para você Para você que curte a internet Fazer Uma isca dessa Um abraço gente Valeu E aí E aí E aí E aí E aí